Eu fui a um médico e ele, por acaso, me pediu marcadores. E eu fiz e deu nos marcadores hepatite C, uns 10 anos atrás. Fiquei um tempo muito mal, assim, de cabeça, né? Como é que eu ia fazer para curar, se não podia usar os remédios antigos? Aí apareceu esse tesouro, que é um tesouro, esses remédios novos. E eu hoje estou aqui te dando essa entrevista, feliz da vida, pronto para recomeçar.